Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então a parte 2 da aula do Teorema do Nóvulo Externo, tá? A gente vai continuar aqui exatamente onde a gente parou, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, pra chamar aqui onde a gente parou, a gente tava definindo aqui uma função que refletia pontos, na verdade, né? Então a gente tinha dois semiplanos definidos, tá? Pela reta M, a gente pegava pontos de um semiplano e a gente refletia no outro semiplano através da função f de E, tudo bem? E eu terminei falando que os pontos P e Q eram dois pontos quaisquer, né? De um semiplano que tinham suas reflexões P' e Q' respectivamente. Assim como o ponto A, tá? E o ponto de partida aqui agora é entender que a gente pode, e a gente conseguiu fazer isso, né? Construir de certa forma, né? Um ponto P, tá? E que, tal que nesse caso específico da tela aqui, o ponto P, né? Ele é o ponto em que o segmento AP, ele forma um ângulo de 90 graus, em outras palavras, ele é perpendicular à reta M, né? E ele é perpendicular porque existe o segmento QP, tá? Onde Q e P pertencem, tá? A minha reta M. E esse P e Q vai ser um segmento pertencente à reta M e que, obviamente, também tem um ângulo de 90 graus com AP, tá? E assim a gente definiu, tá? Como refletir pontos e como definir pontos em cima da reta que façam esse segmento ser de 90 graus. Não necessariamente P tem que estar em cima da reta, a gente pode chamar de A'', né? Porque o A' pela reflexão pura simplesmente vai me dar A'', né? Um segmento que vai ser 90 graus com o P particular, melhor dizendo, a reta M. Tudo bem? Para continuar aqui, a gente vai definir algumas outras coisas. Por exemplo, se eu fizer um segmento de Q até A, bem como está escrito aqui, claramente eu estou formando um triângulo AQP. Tudo bem? E a gente vai chamar, nesse caso, em que AQ ou QA não é um segmento que forma e aí pode ser qualquer valor de Q, desde que Q não seja P, tá? Ou seja, desde que AQ não seja perpendicular à minha reta M, tá? Eu vou ter AQ sendo um segmento que a gente vai chamar de oblíquo, tá? Então, qualquer segmento AQ com Q fora, né, de P, porém, nessa reta M, tá? Ele vai ser um segmento oblíquo. Tudo bem? E mais do que isso, se a gente olhar, né, para este segmento AP, a gente já sabe que esse segmento AP forma um ângulo de 90 graus, a gente vai dizer que esse segmento aqui é o pé da perpendicular. Tudo bem? Vocês já ouviram falar em construções, né, um termo chamado pé direito da construção. O pé direito, na verdade, é a altura, né, do cômodo em que vocês estão, por exemplo. Você tem 2 metros, 3 metros, assim por diante, tá? Então, exatamente como se fosse a altura dessa parede, tá? É um pouco vem daí esse conceito, tá? A distância de A até M também é chamado, né, como o segmento, é o tamanho, melhor dizendo, o segmento AP, tá? Além de ser chamado, tá, de pedra perpendicular. Tudo bem? Então, esses dois novos conceitos me ajudam muito bem, tá? A definir o terceiro, tá? Que o terceiro a gente vai chamar de projeção de QA ou de AQ, tá? Então, a gente vai projetar, por exemplo, o segmento oblíquo, né, ele vai cair, entre aspas, né, e vai bater, né, na reta M formando o segmento QP, tá? Pra entender melhor isso, né, eu gosto sempre de usar um exemplo e dizer que é como se a gente estivesse em uma situação em que a gente ligasse uma luz, tá, em cima, exatamente na vertical, de cima para baixo, e que ao ligar essa luz nós projetássemos em cima do segmento oblíquo formando uma sombra, tá, e essa sombra vai ser definida exatamente, né, do segmento Q até o segmento P, né, imaginando que essa luz seja perfeitamente vertical. Tudo bem? Então, a ideia é basicamente essa, tá, quando a gente tem esse segmento oblíquo, ele formar essa sombra ou a projeção vai ser essa projeção de Q até A. A gente vai usar muito ao longo da disciplina, mais adiante, tá, esses termos, né, no sentido de que quando eu falar desses termos a gente já sabe o que que é, né, Então, eu estou definindo agora, mas todos eles baseados em conceitos extremamente muito simples. Tudo bem? Bom, para continuar aqui, vamos imaginar que a gente tem agora, vamos definir mais algumas outras coisas, tá, mas vamos imaginar que a gente tem agora um triângulo ABC, tá, não necessariamente agora usando o conceito da reta M, mas vou voltar ele depois. Mas tendo no primeiro momento um triângulo ABC, tá, eu vou definir o ângulo, tá, formado por C, obviamente como C chapéu, tá, ou C circunflexo, e eu vou definir uma coisa aqui chamada lado oposto ao ângulo, tá, o que que a gente vai chamar de lado oposto ao ângulo. Então, como se esse C, né, esse ângulo C, ele tem uma abertura, vamos chamar assim, tá, tem um valor, obviamente, pode ser 30, 40, enfim, não sei quantos graus, mas ele, essa abertura vai definir muito bem, tá, a medida do segmento AB. Então, como esse ângulo influencia na medida do segmento AB, é natural que a gente tente ligar esse ângulo, tá, ao segmento AB de alguma maneira. Então, repare que eu tenho C como ângulo, ou C chapéu, influenciando no segmento AB, tá, respectivamente eu poderia ter o ângulo A chapéu influenciando no segmento CB, e consequentemente o ângulo B chapéu influenciando no segmento AC, tá, então é sempre oposto, tá, repare que o ângulo C não influencia no segmento que vai de C até alguém, tá, tá, então basicamente isso que eu quero dizer. Então, basicamente o lado AB é aquilo que a gente vai chamar de lado oposto. Deixa eu trocar a cor dele, vamos colocar como verde, justamente porque o ângulo está em verde, e a gente pode refletir, refletir não, ou ligar essas duas coisas, tá, nesse caso específico pela cor, então o ângulo verde, né, com o segmento verde. Isso nos dá espaço, tá, para uma proposição, tá, que é relativamente simples, mas a gente precisa falar, que é a seguinte, se dois lados de um triângulo não são congruentes, tá, vamos prestar atenção, então seus ângulos opostos não são iguais, e o maior ângulo é o oposto ao maior lado. Então, por exemplo, duas coisas que a gente tem que entender aqui, se eu começo a mudar os lados, né, se os lados não são congruentes, né, não necessariamente, dois deles, tá, se dois lados não são congruentes, não necessariamente os ângulos vão ser iguais, isso é óbvio, porque quando eu pegar, se vocês imaginarem o ângulo, ou melhor, o triângulo ABC, mudando dois lados deles, né, então se eu mudar o lado AB e o lado AC, né, eu não terei ângulos congruentes também, porque a medida dos lados será diferente, e essas medidas serão influenciadas por esses seus ângulos opostos. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente uma coisa muito simples, né, na medida que eu vou mudando, eu vou influenciando também nos ângulos, tá. A demonstração eu vou deixar como exercício, e tem uma seguinte proposição, né, que a gente pode provar, mas antes eu vou só mexer o triângulo aqui para mostrar para vocês como de fato isso acontece. Na medida que eu mudo os ângulos, né, repare que essa mexida, ela mudou o ângulo, ou perdão, ela mudou o lado AB, assim como ela mudou o lado AC. Então, vou fazer de novo aqui, tá, ela influenciou no ângulo, tudo bem, no ângulo C, e ela influenciou, vai influenciar também no ângulo B. Vou fazer de novo aqui, ver se vocês conseguem notar a diferença, foi pouca, mas dá para notar. Então, quando eu começo a mudar os lados, eu influencio também nos ângulos, e o contrário também, se eu mudo os ângulos, né, mantendo no triângulo, eu vou influenciar nos lados. Então, isso é natural, por exemplo, essa aqui ficou mais forte e evidente. Eu troquei todos os lados, praticamente, e troquei todos os ângulos. Nesse caso aqui, C ficou um ângulo de 90 graus, por exemplo, tá. Então, o que acontece aqui, eu só vou aqui trocar as cores, tá, vamos colocar aqui todas as cores diferentes, só para dizer que o lado amarelo, né, é o oposto ao ângulo amarelo, e assim por diante, tá. Então, o ângulo oposto, ou melhor, o lado oposto ao ângulo azul, é o lado azul, e assim por diante, tá. Isso nos dá espaço também para algumas outras proposições. Lembrando sempre que os lados, né, somam 180 graus, tá bom. Isso nos dá espaço para a próxima proposição. A próxima proposição diz o seguinte, se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então, seus lados opostos têm medidas distintas, e o maior lado só põe ao maior ângulo, tá. Isso está muito bem desenhado, vamos colocar assim, nesse triângulo especificamente, né, o lado maior, que é o lado verde, é o oposto ao maior ângulo, tudo bem. Por isso que eu fiz questão de somar ali, que era 180, mostrando que um deles era 90, tá. Eu vou deixar também esse aqui como demonstração, é extremamente simples a demonstração dessas duas proposições, na verdade, elas são aí de volta, né, mas era só para definir, tá, o que era ângulo oposto, lado oposto a ângulo, tudo bem. Então, isso aqui é relativamente muito simples, né, é muito interessante, vamos mostrar a próxima. Aí sim, é um pouco diferente, né, é um pouco mais difícil, mas vamos lá. Então tá, seguindo aqui, a gente vai ter o seguinte teorema, tá. Em todo triângulo, a soma de dois comprimentos de dois lados é maior do que o comprimento do terceiro lado, tá. Esse teorema é bem geral, tá, no sentido de que, quando a gente for falar, a gente está falando aqui basicamente da desigualdade triangular, tá. Mas a gente sabe, olhando para um triângulo, qual é o maior ângulo. E, consequentemente, justamente pelo que a gente acabou de ver, se a gente sobrar um maior ângulo, a gente sabe o maior lado, porque é o lado oposto a esse ângulo. A questão toda é a seguinte, esse teorema, ele generaliza, né, na verdade, ele poderia estar dizendo que a soma, né, ou a única chance, vamos chamar assim, da soma desses dois lados ser maior era pegar os dois lados menores e ver se era maior, né, ou a chance desse teorema não valer, né. E, porque se eu pegar um lado maior com o segundo lado maior, sempre vai ser, então não tem graça. Então, de certa forma, esse teorema, ele meio que generaliza, mas tudo bem. Então, eu vou imaginar que, para formar um triângulo, eu vou precisar de três lados, tá. E é como se a gente imaginasse aqui três palitos se mexendo, basicamente, é essa a ideia, né, quando a gente imagina que a gente vai formar um triângulo, a gente quer, basicamente, encaixar, né, como se a gente fosse criança e tivesse três palitos, se a gente quisesse encaixar esses três lados. Basicamente, é essa a ideia. Só que, quando a gente faz isso, né, ao encaixar esses três lados, algumas coisas interessantes acontecem. Então, antes de encaixar, eu vou imaginar que dois desses lados fossem exatamente a soma do terceiro lado, tá. Agora, repare e leia novamente o teorema. O teorema dizia, em todo triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados, vamos lá, é maior do que o comprimento do terceiro lado. Então, está dizendo que é estritamente maior, não é igual. Eu estou colocando aqui três palitos de maneira que dois deles sejam a soma, especificamente, do terceiro, tá. Isso é proposital, eu já vou dizer por que que isso aqui, esses três palitos não foram um triângulo, mas basicamente a ideia é começar assim, tá. Então, obviamente, se eu pegar o terceiro lado, o lado de baixo ali, que é o maior, e somar com qualquer um dos dois de cima, ele vai ser maior do que o que sobrou. Então, a chance aqui, né, é de não ocorrer justamente aquilo que eu falei, de eu pegar e entender que dois lados menores somados, né, poderiam não ser maior do que o terceiro, como de fato é o que está acontecendo aqui, tá. Só que se eu pensar assim, vamos lá, vamos colocar aqui cores diferentes para esses lados, tá. Eu vou pegar o lado amarelo, o lado azul, e estou dizendo que a soma deles é igual ao lado branco, tá. Mas por que que isso não forma um triângulo? Eu vou pegar as extremidades do lado branco, tá, e vou fazer com que essas extremidades do lado branco sejam centros de círculos, tá. De maneira que quando eu colo, entre aspas, né, os lados azul e amarelo, que justamente me devolvem a soma do lado branco, eles seriam os raios desses círculos, tudo bem. Então, na medida que eu vou mudando os valores dos raios, eu vou correndo os raios desses círculos, né, eu vou criando uma certa abertura, o que me daria chance de formar um triângulo, mas claramente eu vejo que eu não consigo formar esse triângulo justamente porque o valor desses lados, tanto o azul quanto o amarelo, não está mudando. Então, eu estou entendendo que esse lado azul e lado amarelo funcionam como raios de círculos, tá, que são tangentes, tá, e cujo a soma desses círculos, ou a soma desses raios, perdão, são os valores, ou o valor em branco, tá bom. Então, na medida que eu vou andando, 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 eu vejo que eu não tenho nenhuma chance de com esses valores fixos de raio, tanto o azul quanto o amarelo, formar um triângulo, tá, na medida que eu for andando isso nunca vai acontecer. A única chance é fazer com que essa soma r1 e r2, né, que são definidas justamente pela parte de baixo em branco, nesse caso, do tamanho azul e do tamanho amarelo, é definir como que elas ultrapassassem, né, esse círculo. Só que se elas ultrapassarem esse círculo, ou se excederem esses pedaços que eu estou definindo aqui, elas poderiam se formar um triângulo, mas aconteceria, né, a gente está vendo aqui intuitivamente, aconteceria aquilo que eu não quero, né, ou seja, ultrapassaria. E aí, bom, eu estou, em outras palavras, tendo certeza, intuitivamente, não estou demonstrando, tá, mas estou tendo certeza de que aquilo que o teorema diz, de fato, é verdade. Para que eles formem um triângulo, eu tenho que ter as medidas azul e amarelo, tá, ou seja, r1 mais r2, e essa medida r1 mais r2 excede a medida branca, e que, em teoria, antes era r1 mais r2. Então, em outras palavras, o triângulo é válido, né, intuitivamente eu consigo ver que ele é válido, ou seja, todo triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados é maior que o comprimento do terceiro lado. Então, basicamente, essa é a ideia, tá, entender que teria que ter uma exceção ali, ou uma excedência, afora desses círculos tangentes, tá, cuja soma seria os seus raios, tá bom? Então, assim, eu poderia formar um triângulo ABC da maneira que está definido, tá, no teorema, tudo bem? Bom, mas isso tudo é intuição, a gente tem que demonstrar. Para demonstrar isso, a gente vai começar dizendo o seguinte, se a gente tomar um ponto B na semirreta SAB, tá, o que é a semirreta SAB, tá? Vamos colocar aqui. Tal que esse ponto D, né, forme a seguinte situação, a distância de A até D seja igual à distância de AB mais BC. Vamos colocar isso aqui no desenho para entender o que está acontecendo. Então, vamos supor que eu estique uma semirreta, né, de A até B, ou melhor, de A, a partir de A que passe por B, definida como a semirreta SAB, tá, e que eu marque nela um ponto D, tá, basicamente o que o primeiro item, né, na demonstração está dizendo isso, tá, mas não só marque um ponto D, né, eu marque um ponto D de maneira que a distância de A até B, ou seja, a distância um pouco maior, aquela que vai de A passando por B, seja igual à distância de AB mais BC. Em outras palavras, é como se aquela distância do lado em amarelo, né, fosse o que excedeu o AB. Então, é como se eu dissesse, olha, a distância amarelo cai e bate exatamente ali no BD, tudo bem? E quando isso acontecer, tá bom, pela definição ali, eu vou ter exatamente essa situação aqui, tá bom? E se eu ligar, entre aspas, o ponto C e D, que no momento eu não estou ligando ainda por um motivo óbvio, mas no sentido de que quando eu ligo esse ponto C e D, eu formei essa linha pontilhada com as duas linhas em amarelo, eu acabo de formar um triângulo BCD, que é isósceles, tá, justamente pelo fato de dois lados serem iguais, tá, mas já vou chegar lá para demonstrar o que eu quero. Então, claramente, a gente vai ter que BD é igual a CD, justamente pelo fato da definição de que AD é AB mais BC, ou seja, eu fiz o lado amarelo, entre aspas, cair e bater ali, fazendo com que BD seja igual a CD, tá bom? Além disso, por aquilo que eu falei, por dois lados iguais, o triângulo BCD é isósceles, tá, justamente quando eu ligo, pontilhado ali, o CD, eu formo um triângulo isósceles por ter dois lados, especificamente esses lados em amarelo, iguais, tá bom? E a gente vai ter claramente também aqui a parte mais interessante da demonstração e inclusive a mais necessária, é que a gente vai ter o ângulo BCD menor que o ângulo ACD. Por quê? Vamos lá, quem é o ângulo BCD? Então, se eu estou falando do ângulo BCD, eu estou falando do ângulo, tá, do triângulo isósceles, né, que parte de B, passa por C e vai até D. Estou falando desse ângulo aqui, tá? Por que isso? Por que falar desse ângulo? Bom, e comparar com quem? Com ACD. ACD é um ângulo amarelo, né, um ângulo maior, que vai de A, passa por C e vai até D. Eu estou comprando esses dois ângulos porque é meio óbvio que quando a gente traça o segmento de C até B, tá, ele está dividindo o ângulo ACD. E justamente pelo fato de dividir, ele vai fazer com que o ângulo azul seja menor que o ângulo amarelo, tá? Inclusive eu tentei colocar o ângulo amarelo ali acedendo justamente para mostrar que ele é maior, tá? E eu posso mostrar também que o ângulo D, nesse caso específico aqui, D chapéu, tá? Ou se preferirem BDC, tá? É igual ao ângulo BCD, justamente pelo fato de que o triângulo BCD é um triângulo isósceles, tá? Então a gente tem dois lados iguais, dois ângulos iguais ou congruentes, como preferir. E essa congruência justamente faz o seguinte, agora a gente vai conseguir entender o que está acontecendo, tá? E aí demonstrar como de fato a soma de dois lados tem que ser maior. Então agora a gente vai ter o seguinte, analisando os lados opostos, lá dos ângulos AC e AD, a gente vai ter o seguinte, por exemplo, o ângulo AD, ou melhor, o lado AD, perdão, ele é simplesmente o lado oposto ao ângulo amarelo, tá? Então a gente claramente consegue ver que esse lado AD, tá? É a soma do pedaço branco com o pedaço amarelo no horizontal, assim como o lado AC, ele é o lado oposto ao ângulo em azul, lá de baixo. Ou seja, a gente consegue ver, né, que o ângulo azul lá de baixo, ele se opõe, tá? Ao lado AC. E a gente consegue entender também, né, justamente por essas oposições que a gente acaba de marcar aqui, que esses ângulos são maiores e menores, porque a gente acabou de comparar e demonstrar que o ângulo azul é menor que o ângulo amarelo, e consequentemente os lados também podem ser comparados. Então em outras palavras, a gente consegue se dar conta exatamente disso que está dito na frase, que o lado AC é menor, sim, que o lado AD. Só que o lado AD, por definição, lá no começo, primeira linha da demonstração, ele está dizendo que o lado AD é AB mais BC, tá? Então em outras palavras, o lado AD é AB mais BC, logo eu tenho, né, a demonstração que eu queria, eu tenho nada mais nada menos dizendo que AC, que é um dos lados do triângulo ABC, ou seja, o lado em azul, tá? Ele é menor que a soma do lado AB, ou seja, o primeiro lado do triângulo, aquele em branco, mais o lado BC, o terceiro lado do triângulo, que seria aquele em amarelo, tá? Que vai de B até C. Então eu acabo de demonstrar, tá? Claramente, que a soma de dois lados é maior, tá? Do que a soma, ou melhor, a soma de dois lados é maior que o terceiro. Então eu acabo de demonstrar aqui, né, esse fato que é extremamente interessante, e por mais que ele fosse óbvio, né, a gente precisava demonstrar ele, tá? Assim como, tá, vem daqui aquilo que a gente chama o Teorema da Desigualdade Triangular, que é muito conhecido por vocês, né, só que quando a gente fala da Desigualdade Triangular, a gente está falando de pontos no plano. Mas para demonstrar isso, vamos lá, dados três pontos no plano, A, B e C, tem-se que a distância de A a C é menor, é igual a que AB, mais BC, repare aqui, que aqui é menor ou igual, tá? A única diferença é essa, pode ser igual. A igualdade ocorre, tá, se somente C e B pertencem ao intervalo a C. Então vamos colocar três pontos no plano menos aqui para entender, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, A, B e C, vamos supor que esses pontos sejam colineares. Então eu estou partindo da segunda linha do Teorema, que diz o seguinte, a igualdade ocorre, se é somente C, B pertence ao intervalo a C. Essa aqui é muito simples de demonstrar, pessoal. Se tem aqui, a gente foi a primeira aula lá, que a gente falou de intervalos, a gente falou de segmentos, né, se a gente provou que um segmento está dentro de outro, ou melhor, um ponto está dentro de um segmento, ele divide em dois e a soma é igual. Então eu teria claramente aqui que A, C é igual a A, B mais B, C. Isso é fácil, tá? Acontece que pode ser que B saia, tá, dessa minha linha. Se B sair dessa minha linha, tá, eles não são mais colineares e eles formam um triângulo. E para demonstrar isso aqui, não tem nada a ser feito, basta que eu use o Teorema anterior. Em todo triângulo, ou seja, A, B, C agora são triângulos, e eu consigo demonstrar a segunda parte, ou seja, que A, C é menor que A, B mais B, C, que foi o que eu acabei de demonstrar nesse Teorema anterior. Então o Teorema da Desigualdade Triangular ele fala de pontos no plano, mas ele fala de pontos no plano e a demonstração é extremamente simples desde que a gente demonstre o Teorema anterior, tá? Caso colinear, A, B, C colineares, vai lá para as primeiras aulas, tá? Divisão de segmento. Caso em que não são colineares, forma um triângulo. E se forma um triângulo, eu acabei de demonstrar pelo Teorema anterior. Tudo bem? Então esse é o famoso Teorema da Desigualdade Triangular. Para terminar, a gente tem também aqui algumas definições, né, só para ficar bem claro aqui para vocês sobre triângulos retângulos. Quando a gente tem A, B, C, onde A, B e C é um triângulo retângulo, tá? A gente, obviamente, por ter um triângulo retângulo está formando um ângulo de 90 graus, tá? Independente da visão que a gente tem, de onde a gente olha, a gente pode formar um ângulo de 90 graus, tá bem? Acontece que aqui, nesse caso específico, tá? Para um triângulo retângulo, especificamente, a gente tem algumas definições. Os lados menores, tá? Ou opostos aos ângulos que são ângulos agudos, tá? E esses dois ângulos são agudos, a gente acabou de demonstrar isso, tá? Na parte 1, tá? Esses ângulos aqui são simplesmente, ou melhor, esses lados, perdão, opostos aos ângulos agudos são chamados de catetos. Tudo bem? E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, tá? Aqui é o nome da minha gata, vou colocá-la aqui, tá? Sempre que der, eu coloco minha gatinha nas aulas, né? Mas é só para definir quem é a hipotenusa, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a hipotenusa é simplesmente a definição do ângulo, ou melhor, do lado oposto ao ângulo de 90 graus, sempre num triângulo retângulo, tudo bem? Então, isso nos dá uma definição muito clara, valendo tudo aquilo que a gente viu até agora, mas, nesse caso, especificamente, quando um ângulo é de 90 graus, tá? E aqui tem um teorema muito simples que eu não vou demonstrar, até porque ele é um resultado de tudo que a gente viu, tá? Na verdade, ele é um resultado da aula passada, da aula 5, tá? Ou melhor, a consequência de um resultado da aula 5 das congruências de triângulos, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar ele aqui porque ele é muito simples de entender, tá? Ele é o seguinte, ele diz o seguinte, se a gente tem dois triângulos ABC, pode ser o ABC da tela que está aí definido, depois o A', B' e C', que eu vou colocar depois, cujos ângulos retos são A e A chapéu, ou melhor, perdão, A chapéu e A linha chapéu, tá? Se algumas das condições abaixo ocorrerem, então, os dois triângulos são congruentes, tá? Então, dois triângulos retângulos, especificamente, tá? Então, vou colocar um outro triângulo retângulo aqui com A', B' e C', tá? E para que eles sejam congruentes, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro, se BA é igual a B' A' e C' e C' e C' é igual a C' é igual a C'. O que isso quer dizer? Bom, se o lado, se o cateto da esquerda for igual, tá? E o ângulo, tá? Da abertura C também for igual, né? Como, especificamente, o ângulo A e A' já é um ângulo reto, eu vou ter o quê? Dois ângulos iguais e um lado, logo, congruente. Por isso que eu digo o resultado da aula anterior, tá? Depois, se eu tenho C, B e C' B' e BA e B' A' iguais, o que eu tenho? Eu tenho dois lados, especificamente, C e B sendo a hipotenusa, igual, tá? E B e A sendo o lado do cateto da esquerda, igual, tá? Não me garantiria, mas como eu tenho um ângulo de 90 graus pela hipótese do teorema lá em cima, A e A' sendo os ângulos retos, né? Eu vou ter novamente o caso aquele de dois lados e um ângulo, logo, triângulo congruente. E, por fim, mais um caso envolvendo ângulos, né? Eu vou ter aqui C, B, que seria quem? A hipotenusa, né? E C' e B' que seria a outra hipotenusa, iguais, tá? E eu teria C' e C' sendo um ângulo igual. Como o A' e o A' já é igual e é o ângulo de 90 pela hipótese, tá? Nós teríamos aqui perfeitos as condições, todas as condições de congruência nesse caso extremamente específico para triângulos retângulos, tudo bem? Então, assim, os casos de congruência para triângulos retângulos são simplesmente resultados dos casos anteriores, tá? A diferença é que, como já tem um ângulo de 90, tá? Ele precisa, talvez, parece que ele precisa de menos, tá? Mas é a mesma coisa, justamente por ter o ângulo de 90, a gente consegue colocar isso como um simples resultado, Uma, na verdade, uma definição, na definição, perdão a palavra, um corolário dos resultados da aula 5 de congruência de triângulos. Tudo bem? Então, tá. A gente se vê na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho